Em 2024, Taylor Swift fez história ao ser a primeira artista a vencer quatro vezes o Grammy de álbum do ano. Mas a influência da cantora, que já tem um patrimônio de mais de um bilhão de dólares, vai muito além da música. Eu sou Julia Granck, da BBC News Brasil, e neste vídeo vou falar sobre as discussões que vêm surgindo sobre o possível impacto de Taylor em duas áreas, digamos assim, inusitadas, a política e a economia. Mais especificamente sobre o peso que a cantora poderia ter, segundo alguns, nas eleições americanas deste ano e sobre a contribuição da última turnê dela para a economia dos Estados Unidos. Começando então pelas eleições americanas. A discussão sobre uma possível influência política da Taylor foi alimentada recentemente por uma pesquisa encomendada pela revista Newsweek. Nela, 18% dos americanos disseram que se sentiriam mais inclinados a votar em um candidato apoiado pela Taylor, enquanto 17% disseram que se sentiriam menos inclinados a seguir a recomendação dela. De qualquer forma, o apoio político dela tem mobilizado as campanhas políticas tanto do lado de Joe Biden, que tenta a reeleição, quanto do lado de Donald Trump, seu principal concorrente e líder das pesquisas de intenção de voto no momento em que eu gravo este vídeo. Na eleição passada, em 2020, Taylor Swift fez uma postagem nas redes sociais criticando o governo Trump na condução da resposta à pandemia de covid-19 e declarando seu apoio a Joe Biden. Donald Trump até reagiu. A cantora também já havia declarado apoio a candidatos democratas em eleições legislativas no estado do Tennessee em 2018. Agora, segundo a imprensa americana, a campanha de Joe Biden à reeleição cobiça mais um endosso público por parte da cantora. Uma reportagem do New York Times diz que alguns integrantes da equipe do atual presidente, inclusive, consideram mandá-lo a um dos shows dela. É difícil medir o peso real da Taylor nas urnas, mas no ano passado, ela postou nas redes sociais um chamado para que seus seguidores se registrassem para votar. Lembrando que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, então mobilizar os eleitores a ir para as urnas é uma parte importante das estratégias de campanha. A convocatória da Taylor contribuiu para que 35 mil pessoas fizessem o registro no site indicado pela cantora, um aumento de mais de 20% em relação ao ano anterior. Muitas dessas pessoas tinham acabado de completar 18 anos, a idade mínima para poder votar. O eleitorado total, no entanto, é muito maior. Mais de 40 milhões de eleitores da geração Z, com idades entre 18 e 27 anos, estarão aptos a ir às urnas em novembro. E esse público vai ser muito disputado nessas eleições. Eleitores dessa faixa etária tradicionalmente costumam votar mais no Partido Democrata. E, de fato, na eleição de 2020, a maioria deles votou em Biden. Mas neste ano, pesquisas têm mostrado que Donald Trump está liderando entre os americanos com menos de 30 anos. E a vantagem entre esse grupo demográfico é suficiente para deixar Trump com uma pequena vantagem em relação a Biden entre os eleitores em geral. Mesmo assim, já antecipando esse possível apoio da Taylor a Joe Biden, alguns aliados de Trump disseram à revista Rolling Stone que querem travar uma, entre aspas, guerra santa contra Taylor Swift. E várias teorias da conspiração sobre ela já estão circulando entre a direita americana. Uma delas diz respeito ao relacionamento de Taylor com o jogador de futebol americano Travis Kelsey. É que ela costuma ir aos jogos do time de Kelsey, o Kansas City Chiefs. E o Chiefs vai disputar o Super Bowl, um evento que deve ser assistido por mais de 100 milhões de americanos. E conspiracionistas estão dizendo, sem apresentar nenhuma prova, que por causa da possível presença dela no jogo, a liga de futebol americano teria sido manipulada para favorecer a candidatura de Joe Biden. Uma das teorias é de que Taylor declararia seu apoio ao democrata durante o intervalo de uma das partidas. Outra é que o relacionamento seria de fachada, apenas para fins eleitorais. Não existem indícios de que essas teorias sejam verdade. E o fato é que, pelo menos por enquanto, Taylor sequer confirmou que vai mesmo apoiar Joe Biden. Agora, a segunda discussão. O impacto de Taylor na economia. A The Era Stourge é considerada a maior turnê da história. A renda dos shows feitos no ano passado foi maior do que a soma das riquezas produzidas por dezenas de pequenos países. De acordo com uma estimativa da Bloomberg, a turnê adicionou mais de 4 bilhões de dólares dólares ao PIB dos Estados Unidos. Uma instituição da Filadélfia, por exemplo, disse que maio de 2023 foi o melhor mês para o faturamento dos hotéis da cidade desde o início da pandemia. Em grande parte, graças aos fãs da Taylor que foram aos shows que aconteceram por lá. Já a Cincinnati estimou que o impacto para a economia da cidade seria de quase 50 milhões de dólares ou quase 250 milhões de reais. Houve até quem dissesse que Taylor poderia ter ajudado a evitar uma recessão nos Estados Unidos, já que as previsões mais pessimistas para a economia em 2023 acabaram não se confirmando. De olho na oportunidade, políticos de várias nacionalidades também apelaram publicamente para que a cantora fizesse shows em seus países. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, escreveu no X uma postagem cheia de referências às letras das músicas de Taylor. It's me, hi. Eu sei que os lugares no Canadá adorariam receber você. Então não faça deste um outro Cruel Summer. Esperamos vê-la em breve. E o presidente do Chile, Gabriel Boric, é um conhecido Swift. Bom, caso isso aconteça mesmo, é possível que os chilenos acabem enfrentando um pico temporário de inflação. É que outra discussão curiosa envolvendo o gigantismo da turnê é que ela teria levado a breves aumentos de preços em alguns dos países onde Taylor passou, por ampliar a demanda de hotéis e passagens aéreas, por exemplo. E de onde vem toda essa força da Taylor? É um fenômeno cultural e social que ainda está sendo analisado, mas alguns estudiosos observam que ela combina ingredientes poderosos. Muita habilidade como compositora, a capacidade de criar uma forte conexão emocional com os fãs e conquistar a lealdade deles e um excelente tino comercial. Agora resta saber se isso vai ter algum peso na prática nas eleições americanas de novembro. Por hoje a gente fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa cobertura de internacional e das eleições americanas em bbcbrasil.com, nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto